Polícia encontra partes de corpo de uma vítima. São partes que estavam queimadas no interior de São Paulo. A vítima foi identificada como Wellington e adivinha se o principal suspeito do crime não era um velho conhecido dele. Põe no ar, por favor. O cenário de um crime brutal. Até agora, sem explicação. O que teria levado um homem a matar um amigo? A polícia já consegue dizer como que começou essa discussão entre eles, essa briga que terminou em tragédia? Não, a princípio não. E qual o motivo para tanta violência durante o encontro que deveria ser uma confraternização? Wellington, de 23 anos, trabalhava como motorista e morava perto do local onde foi morto. A vítima teve o corpo queimado. Na casa abandonada, os resquícios do incêndio estão por todos os lados. A polícia foi acionada pelos vizinhos que perceberam a fumaça e desconfiaram que algo havia acontecido. Depois que o corpo foi encontrado, carbonizado, os moradores do bairro Santa Maria em Rio Claro, interior paulista, têm medo de contar o que sabem. É, ninguém quer se envolver, né? Onde que foi exatamente? É nesse corredor aqui? É lá no fundo. Ah, é lá no fundo. Nesse corredor. Nesse corredor. Se você entrar pelo campo, você consegue. Tudo bem, senhora? Espera! Tem alguém que falaria com a gente aqui? Algum morador que viu o fogo? O pessoal não quer falar, é. Tá com medo, né? Olha, o policiamento tá reforçado aqui na região. É uma área com atuação do tráfico de drogas. A gente percebe o rasante do helicóptero da polícia militar. Eles monitoram essa área de perto. A polícia descarta que a morte tenha sido ordenada por uma facção criminosa. A principal linha de investigação aponta para um desentendimento entre Wellington e Luiz Fernando. Dois velhos amigos, vizinhos há anos. Até a convivência, sempre tranquila, terminar em tragédia. Segundo testemunhas, a vítima e o assassino chegaram juntos aqui. Tudo parecia bem entre eles. Caminharam até a casa que fica lá nos fundos do terreno. Três adolescentes já estavam no local. Eles contaram que assim que Luiz Fernando e Wellington entraram na casa, o comportamento deles mudou. O Luiz Fernando pegou então uma garrafa e atingiu o amigo, que já caiu desacordado. A reação dos menores de idade diante do crime foi fugir. Eles deixaram o local e só retornaram três horas depois, quando Luiz Fernando já não estava mais aqui. Um dos menores contou para a polícia que viu o corpo embaixo do sofá. E mesmo assim, eles não denunciaram. E por isso, o crime só foi revelado três dias depois. A família de Wellington Júnior Ribeiro dos Santos chegou a procurar a polícia para registrar este boletim de ocorrência pelo desaparecimento do rapaz. Agora, mesmo sem a possibilidade do reconhecimento, já carregam a certeza de que o corpo carbonizado é mesmo dele. Os restos mortais agora dependem de um exame de DNA, mas a família do Wellington tem certeza que é ele. Isso, segundo ele, sim. Vai ter esse confronto de DNA, mas eles compareceram aqui ontem, já levaram a requisição para a retirada desse material genético. Foi a mulher de Wellington quem reconheceu a jaqueta dele no local onde o corpo foi carbonizado. O trabalho da polícia esbarra na dificuldade de conseguir informações na vizinhança onde ocorreu o crime. E chama a atenção a violência do crime que aconteceu exatamente nesse endereço aqui. No terreno, são várias casas. Tem esse corredor de acesso. Todos os moradores passam por aqui, só que são casas diferentes, famílias diferentes. As pessoas não querem comentar o que aconteceu aqui. A residência do Luiz Fernando é a última, lá nos fundos do terreno. E os moradores começaram a perceber, durante três dias, a fumaça que saía dali. É que durante todo esse tempo, ele tentou queimar o corpo porque imaginava que assim não seria descoberto. Só que chamou a atenção também dos moradores aqui da rua, e são várias casas ao lado, o mau cheiro que saía dali. Foi quando a polícia foi acionada e ao entrar no local, os policiais se depararam com os restos mortais. Luiz Fernando chegou a prestar depoimento, mas foi liberado na delegacia. Não teve flagrante, né? Pelo decurso do tempo, já se passaram três dias do fato, por isso não foi feito flagrante pelo colega de plantão. Agora, a polícia corre contra o tempo para pedir a prisão do suspeito. Enquanto ele está solto, a família da vítima tem medo de falar. Mas ele nega que tenha matado ou ele alega a legítima defesa? Não, ele assume que matou, mas segundo ele, por uma discussão entre eles.